Olá pessoal do canal Isaac Andrade, criação de pombos e preas do mato. A gente está aqui hoje mais uma vez para fazer um novo vídeo. Desde já peço para você ir dando like, compartilhando, deixando seu comentário aí embaixo. E hoje a gente vai dar continuidade para mostrar aqui um pouco do muro. A gente já mostrou aí o início, se vocês quiserem dar uma olhada nos outros vídeos, tá bom? E aqui, o Isaac faz tudo, pedreiro. A gente quer mostrar porque a gente aqui já fizemos a finalização dessa parte aqui. Um muro com 12 fiadas, certo? Para evitar de gatos, outros predadores de entrar. Claro que a gente vai fazer o que o Isaac fez aqui também. Que é colocar a tela e as garrafas sobre o muro. Não dá para ver a tela porque está do outro lado, mas a gente também vai fazer aqui, ó. Desse lado, tá bom? Isaac até já começou aqui, ó. Colocar aqui algumas garrafas, não é isso, Isaac? Eu coloquei essas quatro aí porque já tem uns gatos que estavam entrando. Aí por aqui e do outro lado. Eu também coloquei mais quatro garrafas lá. Olha, e aqui a gente quer mostrar uma coisa que o Isaac aprendeu na construção, que é essa questão aqui das linhas. Isaac, explica aqui um pouco o negócio dessas linhas aqui, Isaac. Não sei se vai dar para ver aí na tela, por causa da claridade. Aqui, ó. Aqui, está dando para ver as linhas. Pois é, e a questão das linhas não foi nem ideia minha, né? A ideia foi do servente aí, do rapaz aí que está filmando, né? O Elenilson. Ele tem me ajudado muito. E até nisso aqui ele me ajudou bastante, ó. A gente estava só com uma linha. Aí ia mudar muito os cavaletes, né? De um lado para outro. E a gente não tentava o suficiente. Aí ele veio com a ideia de botar as três linhas de uma vez, ó. A gente teve que vem de lá para cá, a gente fazendo as três fiadas, né? Finda com uma e em sequência já vem com a outra. Sem precisar de estar trocando linha, né? Nem mudando, nem subindo em cavalete. Uma ideia bem criativa aí do homem, viu? É, e... Muito inteligente. Isso, gente. Serve para basicamente a gente ganhar tempo, entendeu? Ganhar tempo. Porque colocando três linhas, a gente ganha tempo evitando estar descendo, subindo em cavalete e mudando linha, tá bom? E aqui, essa parte do muro, eu acho que já tinha mostrado no outro vídeo. Ela está com seis fiadas ainda, certo? Mas, se Deus quiser, a próxima semana a gente vai continuar. Aqui tem uma lagoa, certo? Com um pouco de carroçal aqui. Mas, é isso. Vocês estão vendo que a obra está em andamento. Esses matos aqui, gente, que a gente está vendo aqui, você pode estar dizendo assim, mas preávão ficar aí sim. Por quê? Com um pouco de carroçal aqui. Mas, é isso. Vocês estão vendo que a obra está em andamento. Esses matos aqui, gente, que a gente está vendo aqui, você pode estar dizendo assim, mas preávão ficar aí sim. Por quê? Aqui tem muita comida para eles. Então, a gente só vai ver se não tem algum predador, alguma cobra e tal. Mas, a gente não vai... Você não vai tirar esse armado não, né, Isaac? Não vou não, viu? Só dá uma olhada na armadeira que tem ali do outro lado ali, que está acumulando há muito tempo. A gente vai desfazer dela. Pelo menos mudar de um canto para outro, para ver se não tem alguma cobra morando lá. Porque se vai soltar as préias aqui, com certeza ela não vai embora, né? Vai ficar pegando eles, se alimentando aí, comida fácil. Então, a gente vai dar só uma vestuaria bem direitinho aí e soltar eles. Mais um patinho mesmo, esse mato baixo vai ficar tudo. E essas bananeiras, Isaac, você vai tirar ou vai... Como é que você vai fazer? As bananeiras eu vou tirar só essas que estão assim na... Pegando a parede, né? Tem ali que o cacho de banana ficou praticamente do outro lado. Aí eu vou tirar elas, né? Mas essas que vai ficar assim da parede para lá, a gente vai deixar todas elas aí de fazer sobra para eles também. E eu creio que eles também vão começar a ruer elas aí, né? Que eles derrubaram umas que tem ali no outro muro. Mas isso aí também vai demorar um tempo. Quando eles virem bater esse capim aqui, aí ficava por último as bananeiras. Show! Então, gente, eu acho que é isso. Tá bom? Ouvinte, você vai falar mais alguma coisa? Ah, eu queria mandar um alô aí para o meu amigo José Andrade, né? Que é de Butantã, São Paulo. E o André Lopes, que é do Rio de Janeiro. Esses dois aí sempre estão ligados aí no canal. Todo vídeo ele participa, viu? Deixa um comentário. Então, e um alô aí para o meu amigo Rogério, de Limoeiro do Norte, que já veio aqui hoje pegar uns pombo. E o Ivone, Zé Roberto, Fortaleza e para todos que acompanham o canal, viu? Um abraço aí especial para cada um. São Paulo, meu amigo César, de Mossoró, também, Rio Grande do Norte. Tem uma piscina lá de moto. Se você que mora aí perto do César, né? Passa lá que ele faz um ótimo trabalho lá para você. Show, Isaac! Isaac ainda está fazendo propaganda. O Luma é desenrolado. Gente, abraço aí para todos. Não esqueça de compartilhar, de comentar e deixar o like aí no vídeo. Tamo junto e até a próxima!